E hoje trago pra vocês o meu passo a passo favorito do momento, a preparação que eu mais gosto de fazer E eu já comecei aqui aplicando o meu hidratante facial, você pode usar um primer, o que você preferir, mais hidratante Eu acho que deixa a pele bem bonita e age também como um prime Em seguida apliquei o BB Cream da Latica, o meu tom é a cor médio, é o único BB Cream que eu tenho usado no momento Mas eu também gosto de usar uma base mais natural, mais clarinha E estou espalhando com uma esponjinha umedecida pra deixar ainda mais natural Em seguida venho com um corretivo, esse daqui é o da Louis Ancy, é o Perfect, a cor 03 É um corretivo que não fica tão iluminado e também não fica tão no tom da minha pele Ele dá aquela minimizada na olheira o suficiente pra usar no dia a dia Não, como eu já falei aqui na resenha, ele não é tão potente Mas é o suficiente pra cobrir as olheiras e deixar o acabamento na pele mais bonitinho Ele é super barato e eu gostei bastante do seu resultado diante do preço que ele é cobrado Em seguida vem com um pó cor 02 da Vult, vocês sabem que eu adoro, é um pó fininho E ajuda a iluminar essa área da olheira Sela o corretivo e dá uma clareada Se você usar óculos, essa dica também é super bacana Hoje eu optei por usar a palhetinha Jasmine, a palheta Nude E eu usei só dois tons de sombra Um marrom mais fechado, usei toda a pálpebra móvel, marcando o côncavo, esfumando Deixei essa região aqui um pouquinho mais dramática Mas com uma única sombra a gente já consegue um resultado bacana Em seguida apliquei a mesma sombra rente à raiz dos cílios inferiores Pra dar uma dramatizada, deixar o olho um pouquinho mais carregado E com a sombra branca, que dificilmente a gente dá confiança pra ela Apliquei com os dedos mesmo no centro da pálpebra móvel Pra dar uma iluminada Em seguida vem com o lápis preto, que ultimamente eu tenho feito isso bastante Tenho deixado no inverno, acho que deixou o olhar um pouquinho mais dramático E logo em seguida a máscara de cílios A3M1 da Intense Só nos cílios inferiores Como eu já falei com vocês, apliquei extensão de cílios, alongamento Então não dá pra aplicar nos outros cílios Removi aquele pó que a gente deixou aqui agindo Contorno não pode faltar e é um passo que eu acho essencial, pelo menos no meu rosto Tô usando a palitinha de pó da Ruby Rose Fazendo aquelas marcações que a gente já conhece Com esse pincel super diferentão da Make Me E eu tô gostando bastante de usá-lo Porque ele é bem macio e concentra na região que a gente quer contornar Em seguida vem com o blush Tô usando esse daqui da linha Mulheres Incríveis Da Louis Ancy na cor C Ele é um pouquinho mais claro do que aquele da Jasmine Mas ele é um tom rosadinho, dá um tom de saúde muito lindo Tô botando aquela dica em prática de umedecer um pouco o pincel Pra aplicar o iluminador e deixá-lo mais potente e mais iluminado Confesso que fiquei bem chocada com o resultado Realmente ele dá um iluminado muito mais vivo, muito mais glam Fica muito bonito mesmo Então apliquei em todos os pontos de iluminação Em seguida meu batom nude que eu adoro Da Latica Essa é a cor 34 Fica lindo e acho que combinou muito com essa maquiagem Tá com uma pegada meio nude Meio marrom, levemente dramático E foi isso meninas Passo a passo de maquiagem que eu mais tenho feito no momento Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse tutorial já sabe Clique aqui no gostei pra eu saber que você gostou Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo, fica com Deus e até o próximo Tchau, tchau